Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon. Qual o nome desse? É o Firehead. Pokémon Firehead. Ih, eu preciso recarregar o pessoal que tá todo mundo na capa da gaita. E além disso, o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso dar um rolê no barquinho. Na verdade, antes disso, eu vou voltar na cidade anterior, pois eu preciso pegar a... Esqueci qual é o nome do... Ah não, a bicicleta. Eu preciso pegar a bicicleta. É... Porque falando com o cara lá do negócio do fã-clube Pokémon, uma parada dessa... É... Você fica ouvindo ele falar sobre a desgraça da rapidez dele. Aí... Aí chega, nossa, você me viu com muito tempo. Eu sou tão chato que vale a pena você ter um voucher de uma bicicleta Que o preço normal é um milhão de reais... Dólares... De bitcoins... Não sei. Mas... É caro. É... Então, vou voltar aqui. É só pegar a bike pra... Poder... Botar no negócio do... Select. Que ele fica mais tranquilo. Bom, isso é um Vale Bike. Aqui está seu brinde. Obrigado. Volte sempre. Ok. Agora, pra... Pra... Pra deixar o negócio mais dinâmico. Eu vou ali em Registrar. Que aí... A bike fica registrada. Agora, a hora que eu quiser dar esse rolêzão aqui... Eu... Vou indo. Então, agora eu vou voltar lá pra cidade de Vermilion. Voltei pra cidade de Vermilion. Agora, eu vou em direção ao Porto. Eita! Salei. Em direção ao Porto. Cadê o Porto? Aqui está o Porto. Bem-vindo ao SSN. Desculpe-me. Você tem o ticket? Mostrou o ticket. Que legal. Bem-vindo ao SSN. Entrei no barco de bicicleta. Desci da bicicleta. Marquinho pequeno. Michuruca. Mas tudo bem. É... Vou primeiro começar, então, nesses quartos da frente aqui. E falar com cada um. Sou apenas um viajante solitário. Meus únicos amigos são Pokémon que peguei em minhas viagens. Tá reclamando do quê? Tá, ele tem um Growly. E eu tenho minha... Lá o Altilcha. Usa minha garra metal que... Pô, cara. Todo mundo... Ainda bem, então. Ou não. Ah, merda. Me fugi. Eu vou trocar. Pô, pelo amor de Deus, né. Vou levar um... Um... Vou levar uma roça. Se eu estiver com um bicho de planta. Que isso, babaca. Ah, então é isso. O tio vencei com a Ekans. Olha, tá. Até agora eu que estou ganhando, hein. Perdi. Vamos lá. Meu golpe de fúria. Que isso, tá todo mundo errando ataque. Aqui. Boa, garoto. Quem que vem depois? Outro Growly. Ah, então eu vou... Até usar meu... Meu... Meu golpe extreme de Bicamaster. Que eu não tenho um saco pra esse maluco não. Que porra. Que da chato. O cara fica trocando de bicho o tempo todo. Trocando não. Me fazendo trocar de bicho o tempo todo. Que é pior ainda. Você parece cansado. Quer descansar um pouco? Quero. Posso querer. Fico feliz ao ver que todos estão descansados e refrescados. Mais um idoso solitário. Insolente, como você ousa vir aqui? Caraca. E Doran. Pelo menos. Pelo menos não é Pokémon de fogo. Porque... Porra. Mais dificuldade vencer Pokémon de fogo. Estando com Pokémon de fogo. Um... Agora é uma Nidoranfêmia. E bom que eu não preciso encostar, então não tem chance de eu ficar... Na verdade tem chance de eu ficar envenenado sim, mas... Quando... Eles nos atacam. Não quando eu ataco ela. E aí? Quero ficar sozinho. Sai! Sai! Deve ser tu ter só pedido, né? Um babaca. Não ter me atacado com os seus... Bistos. Garçom, gostei de uma torta de cereja. Eu não sou garçom nem uma torta de cereja. Tá... Aqui pelo visto vou ter batalha... Não. Talvez com você. Provavelmente com você, né? É... Também não batalha com ninguém aqui. Aqui nem deve ter muita batalha. Mas no Pokémon, e você? Você é a Márcia e não acaba usando o carrinho de galo, né? O seu... Crianço do Inferno. Crianço do Inferno. Opa! Queimado! Corno! Eu 26, faltam 10 levels para eu virar um Charizard. Peguei esse Pokémon de vários lugares desse mundo. Cara, rica! É verdade, né? Eu acho que só tem burguês safado... Nesse... 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 Nesse barco. Ahhhh... Eu tava esperando... Sei lá... Um Mr. Viime... Um Gara do Shiny... Qualquer outra parada, né? Pô... Peguei meus Pokémon ao redor do mundo inteiro. Peguei um... Um Pidgey da França e um Pidgey do Japão. Foda-se! Continua sendo Pidgey! E eu hein? Ridiculo! Quebra-telha! Quebra-telha! Tá... Será que tem mais alguém nesse último aqui? Pô... Se você é um agente secreto, você não tem que ficar falando com os outros que ser agente secreto. Pera... Eu acho que é o segundo, é... Eu não quero gastar item pra recarregar, não. Eu não sou besta. Vou primeiro aqui pro lado direito. Super Potion! Muito bom! Vamos lá então! Meu orgulho está em jogo! Tudo bem! É... Realmente, né? Você vai... Vou estar lutando com um cara de fogo, você com vários bichos de água. Então, se você perder... Vai ser bem vergonhoso pra você mesmo. Eu não sei se o golpe de fogo... É... Golpe efetivo... Será que é? É... Mas pegou bem dano. Pegou bastante dano. Eu encontrei esse desgraçado só de menino e defesa. A Shoulder! É... Vamos ver como é que o Brazla funciona contra ele... Ah, não foi muito efetivo, mas foi bastante efetivo. É isso que importa. Pô, eu acho que é o level 28 que aprende o Flamethrower, Tentacool, nossa, eu gosto muito de Tentacool, talvez eu tenha um Tentacool, talvez o Tentacool seja um pokémon do meu time, que é assim, eu tô tentando jogar com gente que eu nunca joguei, exceto o Charmander, né, você sabe o que dizem sobre lutas de marinheiros? Na verdade, ele foi afirmando, você sabe bem o que significa lutas entre marinheiros, te resolve no anzol, vou de brasa mesmo, então, pô, esses caras de água tão meio capinha aqui, cara feia? Não, cara feia é o Skyface que é pra diminuir a velocidade dos bichos, pelo amor de Deus, pra que eu quero diminuir a velocidade dos outros, é um ridículo, você tem que ser bom, tentando melhorar a si mesmo, não apiorar os outros, gosto de rudes como você, que isso, acabei de falar uma frase bonita. Horsey, mais um Horsey. Mais um Padre Marcelo Horsey. Ah, esse tem em bolhas, pelo menos, e acaba não tirando tanto assim, porque eu já tô com um level bem acima dele, né. E agora mais um Horsey. aí, foi, que ideia é esse? o caralho, nós marinheiros temos Pokémon, tá bom, pode ter, pica venenosa, estádio é, estádio é, brabo, tem jato d'água, jato d'água dificulta um pouco a vida de um Pokémon de fogo, ui, falta muito pouco pra upar. achou que tem em quatro partes de descanso, rest. e Rick tem aqui no último, ah, mais dois treinadores? não, o vídeo já tá muito longo já, então vou finalizar esse episódio por aqui, no próximo episódio vou estar vencendo esses dois treinadores aí, e indo na outra direção pra poder ganhar o o HMCUT e lutar contra mais gente, então é isso aí, até o próximo episódio, é nóis! o HMCUT